A moto já estava sendo monitorada pelos fiscais da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT de Anápolis. O veículo estava com licenciamento atrasado há dois anos, mas o que chamou a atenção é a quantidade de autuações. Mais de 1.100 podem chegar a 200 mil reais. A maioria por excesso de velocidade e avanço de sinal vermelho. Somando em autuação e em penalidade, nós vemos que ele possui mais de 1.100 passagens de avanço de sinal, a falta de capacete, a falta de habilitação, mas principalmente o excesso de velocidade. Ele cometia cerca de quatro ou cinco vezes, até mais, durante um dia só. Isso repetidas vezes de dois anos para cá. Ao passar pelo bloqueio, o condutor da moto tentou fugir, mas foi alcançado pelos fiscais. De acordo com a CMTT, num único dia o condutor cometeu cinco infrações, num espaço de tempo de sete horas. E as infrações não param por aí. Durante a abordagem, os agentes descobriram que o chassi estava adulterado e que o motor e a placa eram de uma outra motocicleta. O veículo deverá passar por perícia, já que está com partes de outras motos que provavelmente foram baixadas pelo Detran. Foi verificado que os dísticos do chassi da moto foram alterados com formão, de forma manual, razão pela qual a Polícia Civil se prontificou a periciar o veículo antes de ser liberado. Uma das condicionantes para que a moto seja liberada é que essa perícia seja feita e que seja descartada a hipótese de alteração. Se estiver realmente alterada, aí já envolve figura criminal de alteração de veículo.